Abre comigo a sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo de número 17, Atos, capítulo de número 17, vou lhe trazer uma colocação bíblica, esse versículo que nós vamos ler me chama muito a atenção por causa de uma palavra, por causa de uma palavra, capítulo 17, versículo de número 6. Todos encontraram, podem dizer amém? Amém! Amém! Bem, nos achando, trouxeram Jazon e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando. Esses homens que estão transtornando o mundo, chegaram tanto aqui. Esses homens que estão transtornando o mundo, é essa palavra que me chama a atenção, até porque alguns pregadores, eu acho que eles têm a sensação que o tradutor errou, o tradutor queria dizer transformando e disse transtornando e, na verdade, está correto. O texto bíblico diz que eles estavam transtornando o mundo. Diga comigo, transtornar. Preste atenção, essa palavra me chama a atenção quando ela se aplica à igreja em Tessalônica, perdão, ela é usada em Tessalônica, aplicada a Paulo e a Silas. A palavra transtornar significa bagunçar, desorganizar, alterar o ritmo das coisas, colocar de ponta a cabeça, mudar a ordem dos fatos. Por exemplo, uma dona de casa, quando resolve fazer uma faxina e mudar os móveis de posição. Eu tenho um amigo, ele é cego e, quando a esposa resolve mudar o sofá de posição e não avisa para ele, e ele levanta à noite e tropeça no sofá, ele fica extremamente chateado porque isso confronta a imitação dele. Transtornar é mudar a posição das coisas. Aqueles irmãos, Paulo e Silas, e a igreja que eles representavam, a igreja apostólica, não estavam apenas pregando o evangelho, não estavam brincando de culto, não eram apenas religiosos, eles transtornavam, eles estavam influenciando a história da humanidade, do mundo antigo, com a pregação do evangelho e com a experiência, o testemunho do evangelho. O que eu quero compartilhar com os irmãos, nesta noite de aniversário, é sobre este avivamento que a igreja viveu. Nós podemos viver se nós colocarmos em prática os mesmos hábitos, disciplinas, padrões que eles colocavam em prática. É óbvio que nós sabemos, obviamente, que eles viveram num tempo bastante diferente do nosso, e isso aumenta mais ainda a minha vergonha em relação a eles. Digo nossa causa, porque aqueles irmãos viveram uma época em que sequer tinham um templo para concorrar. Eles não tinham carro, não viajavam de avião, não tinham apoio governamental, as leis não lhes davam cobertura, não transmitiam por rádio ou internet, eles não tinham qualquer dos recursos que nós temos hoje. E o que me envergonha é que, em Atos capítulo 1, eles eram quase 120 irmãos. Em Atos capítulo 2, eles já são quase 5 mil irmãos. Em Atos capítulo 2, eles são quase 3 mil irmãos. Em Atos capítulo 4, eles são quase 5 mil irmãos. Em Atos capítulo 8, a Bíblia diz, o escritor desiste de contar, desiste de falar de números, grande era a multidão dos que criam, ou seja, não dava para contar mais. Em Atos 2, 47, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Em Romanos capítulo 10, capítulo 15, versículos 18 a 22, Paulo diz assim, já não há qualquer parte onde este evangelho não tenha sido pregado. Eu vou repetir, eles não tinham rádio, televisão, internet, templo, apoio do governo, proteção das leis. O problema deles não era a imigração, porque alguns deles eram ilegais em Roma, tanto que foram expulsos quando eram incendios e culpa os cristãos. Então, toda essa problemática também os envolvia. E, apesar disto, em 50 anos, a história diz que havia na Judéia cerca de meio milhão de cristãos. Em 60 anos, o mundo inteiro já havia sido evangelizado. O poder da igreja primitiva era tão grande que, quando os povos bárbaros começaram a atacar Roma e fragilizá-la, Constantino, reconhecendo o poder da igreja e o poder do evangelho, declarou-se cristão, declarou o cristianismo, a religião oficial do império, como estratégia para fazer com que a igreja evangelizasse os bárbaros e salvasse o império de Roma. Tamanho era o poder de influência daquela igreja. O mundo tem hoje 7 bilhões e meio de habitantes. Nunca a tecnologia avançou tanto. Eu consigo pregar hoje para o mundo inteiro sem sair de casa. Eu consigo hoje aplicativos, dispositivos e programas que traduzam e legendem a minha pregação simultaneamente para eu alcançar outras línguas. E, apesar disto, aproximadamente 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar o nome de Jesus uma vez sequer. O que a igreja primitiva tinha que nós não temos? O que nós temos e eles não tinham é muito óbvio. É muito claro. A questão é o que eles tinham que nós não temos? Como eles conseguiram evangelizar o mundo em 60 anos sem nenhum recurso? A sua inteligência está dizendo assim. A população mundial era menor, pastor. Verdade. Mas o deslocamento de uma parte para outra era infinitamente dificultada pelas circunstâncias do antigo. E, no entanto, eles evangelizam todo o planeta onde há pessoas habitando. Qual é a nossa dívida com o Calvário? Nós estamos completando 14 anos. Eu já ia dizendo 40. Nós estamos completando 40 anos nesta igreja. 14 anos nesta igreja. O que podemos fazer para tornar a nossa história um marco nesta região deste país? O que podemos fazer para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados? Qual a razão pela qual Deus me permitiu chegar aqui? Eu disse outro dia, ministrando numa grande conferência no Brasil, que o mundo espiritual é territorial. Se o mundo espiritual é territorial, eu tenho que entender em que território eu estou. Por que estou aqui? Para que Deus me trouxe aqui? Preste atenção nisso. Eu não vim morar aqui nesta região dos Estados Unidos da América. Cheguei hoje e segunda-feira retorno para a minha casa. E eu vi a viagem inteira perguntando a Deus por que estou indo. Fazer o quê? Qual é o teu propósito com a minha ida naquele lugar? Não vim de férias? Não vim passear? Nem vai dar tempo? Não teria necessidade de vir para pregar? Eu prego na igreja ou eu sirvo? Eu preciso entender que se Deus me trouxe para cá dois dias ou três dias a um propósito, e eu tenho que cumprir esse propósito. Então, eu vim para três dias e me faço essa pergunta. Você mora aqui. Essa pergunta tem que lhe incomodar. Essa pergunta tem que lhe inquietar. Por que Deus me quer aqui? Porque Deus me permitiu estar aqui. Se todas as coisas concorrem para cumprir um propósito de Deus na vida daqueles que por eles são chamados, você não está aqui por acaso. E acredite, dólares não são a prioridade de Deus para a sua vida. Dólares podem ser os meios pelos quais Deus te proporciona chegar a um propósito. Mas o propósito de Deus vai muito além do que isto. Vamos entender com eles o que Deus espera de nós. Ora, eu li o livro de Atos. Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Ele trata dos primeiros 50 anos da história da igreja primitiva. E eu já provei para você que a igreja primitiva é definitivamente uma igreja de sucesso. Uma igreja que deu certo. Obviamente que aqueles irmãos não tendo os recursos que nós temos, para chegar onde chegaram, tinham algo que nós estamos abrindo mão e precisamos resgatar. Aqui Paulo e Silas estão chegando em Tessalônica. E ao chegar em Tessalônica há um alvoroço. Uma notícia corre. Esses homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Paulo e Silas aqui estão vindo, salvo engano, de Filipe e saíram aí. Foram presos, amarrados, chicotados, colocados no tronco. Mas apesar de a notícia chegar na frente deles, quando chegam na casa de Jason, um novo convertido da igreja de Tessalônica, e para prenderem a Paulo e Silas e não os encontram, porque eles haviam saído para a oração, diz o texto, levaram a Jason perante a Suprema Corte, perante os magistrados da cidade, o tribunal, a uma turba, a uma movimentação social. Qual é a acusação? Eles estão se tornando o mundo. Qual é o crime? Eles estão transtornando o mundo. Tá. Mas como estão transtornando? Como ditar uma sentença sobre eles? A explicação para aqueles homens de Deus é que onde chegavam, eles marcavam a história do lugar onde chegavam. Eu quero observar contigo esta noite e prometo que não vou orar muito. Algumas características da igreja primitiva, que a igreja que se precisa implantar. eu não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo que se tem, fortaleça. Se não tem, resgate. Tome providências no tocante a isso. Porque o Senhor lhe trouxe aqui para um propósito. Diz aí para o seu vizinho, você está aqui por causa de um propósito. É incrível como a igreja da minha geração vive sem metas espirituais. Nós apenas vivemos, existimos. Nos misturamos na multidão. Somos mais alguém na fila do restaurante. Somos mais alguém na fila do banco. As pessoas deveriam saber quem somos. Não que nós chegamos nos apresentando, falando nosso nome e chamando atenção. Mas porque a própria história denunciaria quem somos quando chegássemos. Então, qual é o segredo daqueles irmãos? Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho com eles. Esquece o pastor Josué, ele não está aqui. Dizemos que quem está aqui é o apóstolo Pedro, Paulo, Lucas, João, o pecador Apolo. Eles vão ensinar para nós como a igreja cresce. E a primeira lição que ele não dá para nós é que o segredo do crescimento daquela igreja era a comunhão. Eles viviam em comunhão. E não entenda a comunhão como a ausência de confusão. Porque também tinha. Na igreja, a priva tem problemas. Atos 6. Tem alguns ensinamentos criticando os apóstolos, porque os órfãos e as viúvas estavam passando necessidades, como se eles tivessem a obrigação de abastecer a casa dos necessitados. Na igreja de Corinto, a confusão é tão grande, que tem quatro grupos da igreja. Um diz, eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Apolo. E um outro diz, eu sou de Cefas. E um quarto grupo, que os estudiosos dizem que é pior do que os outros três, dizem, eu sou de Cristo. Ou seja, em Corinto, há uma igreja dividida. Então, o que o senhor está chamando de comunhão, pastor? Comunhão é a disposição de superar as diferenças por causa de um propósito. John Wesley dizia, John Wesley é o grande avivamento da Inglaterra, do Reino Unido, e ele dizia, o amor que nos une é mais ardente do que as barreiras que nos separam. Comunhão na igreja primitiva é tão notória e inquestionável, que é muito comum você encontrar no livro dos atos dos apóstolos a expressão unanimis, unidade, unanimidade, e unanimemente. Eu estava procurando entender um texto de Salomão. Você vai dizer assim, como é que ele sai de atos para Eclesiastes? Eu explico agora. Salomão diz assim em Eclesiastes 7, melhor serem dois do que um. Quantos? Dois. Aí ele diz, porque se um sentir frio, o outro o aquecerá. E se um cair, o outro o levantará. E o trabalho de dois tem melhor rendimento. De repente Salomão diz assim, e o cordão de três dobras não se senta facilmente. Onde é que ele achou a terceira dobra? Ele está falando de dois. E do nada ele me arruma a terceira dobra? De onde? Jesus explica isso em João 17. Quando ele diz assim, Pai, eu te rogo que estes que tu me deste sejam um. Assim como eu e o Senhor somos um. Eu neles e eles em mim e eu em ti. Terceira dobra. Para que o mundo creia que tu me enrastes. Jesus está dizendo que quando há unidade, a igreja não se quebra. Quando há unidade, ela não é vencida. É por isso que em Atos 1 aparece Maria e Maria, mãe de João Marcos. Em Atos 3 aparece Pedro e Tiago. Em Atos 8 aparecem, Atos 11 aparecem Paulo e Barnabé. Em Atos 14 vai aparecer Barnabé e João Marcos. Paulo e Silas nunca sozinhos. União, comunhão, unidade era o segredo da igreja primitiva. E a comunhão deles era tão extraordinária que a Bíblia diz que eles perseveravam, Atos 2 42, na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do do pão e nas orações. Pode deixar que eu controlo aqui para ficar tranquilo que eu faço a movimentação aqui. Eles perseveravam na doutrina. Eles tinham comunhão no ensinamento, ou seja, a linguagem era a mesma. Não havia risco de Pedro pregar uma coisa e Paulo chegar e pregar outra. porque havia unanimidade de pensamento. Os ensinamentos de Jesus eram valorizados. Havia comunhão doutrinária. E uma das grandes tragédias da igreja moderna é falta de parâmetro doutrinário. Não há o ensino bíblico sistemático na maioria das igrejas. Não se valoriza o aprendizado bíblico na maioria das reuniões. E a Bíblia sagrada é poderosa. Ela não volta vazia. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! Tinham comunhão e perseveravam na doutrina. Só que mais do que isso, eles perseveravam também no partir do pão. Porque perseverar na doutrina é se reunir para aprender. Perseverar no partir do pão é permanecer unidos quando se separam. Perseverar na doutrina é se reunir para aprender. Perseverar no partir do pão é permanecer unidos mesmo quando estamos separados. Ou seja, a tua necessidade é minha. A minha necessidade é tua. havia uma comunhão tão grande que eles partilhavam os bens. Atos 4, 31 a 35 diz que eles chegavam a vender os seus bens, traziam aos pés os apóstolos para que se repartisse a cada um segundo a sua necessidade, a fim de que ninguém tivesse falta de nada. Hoje, desculpa, eu vou entrar nisso aí, e eu não sei se isso alcança alguém, eu vou fazer uma citação a título de exemplo, e vou dizer precisamente que conheço igrejas onde o que eu vou agora se aplica de maneira com uma luva numa mão, tem irmã que o couro da sália resseca por falta de uso, que na gaveta tem uma coleção, ela não doa, porque prefere manter lá. eu disse esses dias lá na igreja, tem vestido que não entra mais nem a vácuo, mas a irmã não dó, não dó, deixa aqui, porque eu vou emagrecer de novo, quando como, eu não estou lhe estimulando, eu estou lhe dizendo que fatores biológicos determinam algumas alterações irreversíveis no seu físico, a não ser que o que eu estou lhe dizendo é compartilhe, Deus não nos dá benção para que nós as retenhamos, Deus dá benção para que nós compartilhemos, você tem que decidir e agora eu vou sair um pouquinho do texto que estou e quebrar um pouco o protocolo eu uso sempre Isaac para falar disso Abraão morreu e deixou para Isaac um poço de herança os inimigos de Isaac foram lá e entulharam o poço e como eu não estou pregando sobre isso vou agilizar entulharam o poço de Isaac três vezes na quarta vez que ele vai cavar um poço o empregado chega e diz assim encontramos um poço encontramos água e são as vivas ei sabe o que é água viva ali? a nascente de um rio era uma fama de Deus dizer a Isaac entulharam o teu poço eu quero ver entulhar a rio tomaram o seu poço eu quero ver tomar rio agora presta atenção Deus não pode dar rio para todo mundo Ismael teve rio o outro filho de Abraão é bíblico Ismael tinha um poço e defendia o poço com flecha para ninguém se enxerar e tinha rio qual é a diferença? quem não está disposto a compartilhar tem que ficar contente com um poço que cabe no fundo da casa só serve você quando Deus te dá rio Ele está te dizendo eu te dou para que você abençoe outras pessoas para que você alcance outras pessoas aleluia aleluia meu Deus está focada no seu vizinho fala com ele comunhão no partir das bênçãos a raiz da palavra abenço está relacionada a palavra benção os bens que Deus te dá são bençãos Ele te dispõe e você precisa compartilhar e comunhão permaneceu na comunhão na doutrina no partir do pão no partir dos bens e nas orações o que é comunhão na oração é quando o pastor estabeleceu um projeto de oração na igreja e dizer irmãos nós vamos orar para Deus nos dar o nosso templo nós vamos orar para ampliar o nosso templo nós vamos orar para Deus abrir a porta do green card para os nossos membros o murmurador não fica de lá dizendo assim quero é ver essa comunhão na oração é aquilo que vem do altar você responder com a mesma visão e levar diante de Deus a oração muda as coisas que pela oração governos são transformados nações são alcançadas leis são mudadas então o primeiro segredo daquela igreja era comunhão agora dá uma olhada no que está do seu lado e fala com ele assim eu tenho comunhão com você eu sei que você está falando porque é fácil falar isso eu sei vai ficar tranquilo eu sou pastor de igreja eu sou gente eu sei que é muito fácil olhar para a pessoa do lado e dizer assim eu tenho comunhão contigo porque se você não tivesse você não teria sentado do lado dele teria sentado em outra fila agora se você está com a comunhão rompida com alguém trate de resolver isso daqui para domingo encerramento dessa festa porque quando há comunhão as portas do céu se abrem sobre a igreja do Senhor Jesus vamos lá segundo segredo daquela igreja segundo segredo daquela igreja eu estou compartilhando com você muito rapidamente sem me aprofundar muito como eu disse o processador não é legal mas coloque em prática o que eu estou lhe dizendo vai mudar a história dessa igreja e desse ministério tinha um propósito eles tinham comunhão e tinham propósito qual o seu propósito como igreja qual é o seu propósito em congregar aqui qual é o seu propósito como cristão aliás qual é o seu propósito de vida eles tinham uma meta vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens então o propósito deles era alcançar as pessoas propósito deles era levar cricho ao mundo e trazer o mundo a Cristo aí eu vou fazer uma pergunta indiscreta e você não precisa me responder você anuncia Cristo para as pessoas que convivem contigo elas ouvem de Jesus através da minha vida e da sua vida Paulo diz aos Coríntios primeira carta capítulo 2 versículo de número 1 até o versículo de número 5 assim e eu irmãos quando fui ter convosco em temor e em tremor não vos fiz saber outra coisa senão a Cristo e este crucificado e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do espírito e de poder para que a vossa fé não se firmasse na sabedoria humana mas no poder de Deus porque que Paulo está dizendo isso porque ele está escrevendo para a igreja de Corinto Corinto é uma cidade intelectual os grandes filósofos do mundo de então discursar Corinto o povo de Corinto às tardes ia para a praça da cidade para ouvir os debates entre os grandes pensadores da sua época então Paulo está dizendo a minha palavra e a minha pregação não consiste em oratória em eloquência em palavra persuasiva de sabedoria humana mas em demonstração do espírito de Deus e do poder de Deus por isso que no capítulo 1 ele diz assim para vós Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus a igreja precisa ter propósito eu preciso saber porque vim a igreja eu preciso saber o que quero na igreja o que sou na igreja e o que eu represento um dia uma mulher que sofria de uma hemorragia contínua se aproximou de Jesus e tocou em Jesus discretamente no meio de uma multidão Jesus parou e disse assim alguém me tocou um dos discípulos chegou para Jesus e falou assim mestre a multidão está te apertando a multidão te toca como é que o senhor diz alguém me tocou Jesus diz a multidão me toca mas alguém me tocou com propósito ou seja não basta ser multidão perto de Jesus é preciso ter propósito não basta vir à igreja é preciso ter propósito e aí eu vou entrar num aspecto muito perigoso que as sociologias estão estudando o chamado evangelho de produto grandes passores do mundo estão caindo na tentação do evangelho de produto o que é isso? cada igreja oferece uma bênção e o que cada as igrejas estão virando churrascaria ninguém quer com promissão nenhuma vira crente rodízio cliente de um produto específico então é o seguinte se o Arada está com problema de libertação ele vai no culto de libertação da igreja X se ele quer prosperidade ele vai naquela igreja que prega prosperidade se o problema é casar porque já passou de certa idade não casou ainda ou está com problema conjugal então vai naquele culto específico do amor que eu não vou dizer o nome todo porque senão eu denuncio eu vou praticamente dizer o nome da igreja ou seja a igreja virou uma loja o púlpito virou um balcão o pastor um balconista e deu um fornecedor de mercadorias e é assim quando eu recebo o que eu quero eu vou embora porque afinal de contas eu paguei dízimo não é adoração oferta não é adoração é o pagamento pela mercadoria que eu vim buscar só que esse conceito de igreja não é bíblico o conceito bíblico de igreja é que é a comunidade de Deus a coluna e a firmeza da verdade então ela não oferta para receber uma bênção ela oferta para receber o bênção ela é pessimista não porque quer que Deus lhe abençoe mas porque Deus tem lhe abençoado e ela reconhece e honra a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas e o Deus eu não vim aqui para buscar uma mercadoria eu vim aqui trazer a Deus o meu culto de louvor e adoração e ele que é misericordioso continua me cobrindo de bênção e de benignidade seja sem graça agora seja muito inconveniente agora pergunte para a pessoa do seu lado qual é o seu propósito vamos lá posso ir mais um pouquinho eu prometo que eu paro antes da meia noite bem antes da meia noite terceiro segredo daquela igreja primeiro eles tinham comunhão segundo eles tinham propósito terceiro eles tinham humildade 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 é a determinação de não querer ser maior que ninguém humildade você pode ser grande você só não pode ser maior do que o outro humildade humildade não importa o quanto Deus te abençoe você não pode se sentir maior do que o teu próximo humildade filipenses 2,3 Paulo diz em cada um considere o outro superior a si mesmo humildade Jesus em uma escola uma faculdade na faculdade que Jesus abriu tem uma formação doutor em humildade detalhe a aula nunca termina todo dia tem uma prova nova e as matrículas estão abertas Jesus Jesus aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração e o detalhe no dia que você descobre que é humilde você acabou de humildade porque o humilde não sabe que é humilde a humildade deles era tanta é tão notória que você não vê Pedro Tiago João Bartolomeu Paulo Silas brigando para saber quem prega mais quem prega melhor o jogo de validades não era a disputa pelo título e pelos aplausos não é incentivada Cristo era o único que deveria ser glorificado atenção numa coisa eu convidei alguém para ir cantar na nossa igreja e o assessor fez tantas exigências que eu disse muito obrigado não dá para trazê-la eu não tenho interesse mais e ele diz assim o senhor tem que entender que receber fulana na sua igreja é um privilégio muito grande para a igreja eu disse você tem que entender que fulana cantar na igreja onde eu sou pastor é um privilégio muito grande para ela presta atenção eu agradeço a vocês o que vocês me dançarão esses três dias preciso dele ele me abastece emocionalmente mas não são vocês os privilegiados por eu estar aqui privilegiado sou eu porque Deus aceita me usar para abençoar a vida da sua igreja e da sua noiva aqueles irmãos estimulavam a humildade de tal maneira que as pessoas eram contagiadas por eles eles se pareciam com Jesus eu preguei outro dia lá na nossa igreja sobre orgulho e eu disse aos irmãos que o orgulho é o pecado que nos torna mais parecidos com Satanás com o diabo e eu disse para eles o seguinte fiz uma pergunta inclusive que se eu fizesse aqui provavelmente o 99% vai levantar a mão quem olhou no espelho antes de vir para a igreja hoje estou fazendo a pergunta levanta a mão por favor quem olhou no espelho antes de vir para a igreja Deus abençoe quem não teve tempo de passar em casa para tomar um banho e dar uma armada na chaparia quando chegou aqui entrou no banheiro da igreja deu uma ajeitada renovou a maquiagem lavou o rosto tirou o brilho da pele ajeitou a cabeleira e se não quis entrar no banheiro da igreja usou o retrovisor do carro aí eu lhe falei para a pergunta quem gostou do que viu no espelho levanta a mão pode levantar que não é pecado não se achar bonito não é pecado é autoestima e autoestima não é condenado na bíblia agora eu queria só lembrar uma coisa que eu digo sempre para as pessoas essa beleza que você vê no espelho todo dia é pó é barro não importa quão lindo você seja quão cheirosa você seja se o fôlego de vida cessar ei existem no nosso organismo bilhões de bactérias chamadas cadáveres que estão adormecidas hibernando esperando a circulação do sangue parar porque quando a circulação parar é o sinal verde para que elas entrem em ação quando elas começam a entrar em ação em poucas horas a pele é cinzenta o olho amarela em algumas horas o cérebro se tornará uma pasta amarelada se demorar muito alguém tomar providência cheira mal é lindo é linda te amam mas ninguém te quer dentro de casa depois desse momento a pergunta é orgulhar pelo que pelo que você eu disse outro dia para um camarada já que está ansioso que estava esnobando de alguns eu falei com ele desculpa eu vou usar a linguagem aqui bem baiana eu deixei de ser besta uma cólica intestinal te humilha uma dor de dente te coloca no teu lugar uma cólica renal te joga ao chão orgulho de que pelo que ei nós somos bonecos de barro o que nos mantém aqui é o poderoso que sobrou o fôlego de vida então essa ideia de me sentir mais espiritual mais crente mais santo mais digno de olhar para o outro de cima para baixo de rejeitar alguém porque esse alguém não se parece com o meu padrão isso tudo é coisa de gente que não conheceu Jesus ainda porque quem conhece a Cristo não mede as pessoas pelo valor que o sistema mundano dar a elas mas pelo fato de que elas são a imagem e a semelhança de Deus aleluia e esse era o segredo daquela igreja como um propósito humildade é incrível como as pessoas quando chegam em nosso meio tem a visão tem a visão de que entre nós elas serão amadas cuidadas e protegidas e quantas vezes elas se decepcionam porque nós somos juízes da vida alheia parece que nós temos a chave da puta do céu e é preciso e é preciso consertar essa nossa postura orgulhosa e valorizar o outro não pelo que tem mas pelo que ele é em Cristo Jesus dá pra dizer amém sem querer ofender dá uma olhadinha no vizinho fala com ele assim te humilha nós somos apenas pó barro compactado e o Espírito Santo é quem nos mantém vivos Espírito de vida vamos lá quarto lugar ainda posso mais um pouquinho estou batendo demais quarto lugar o quarto segredo daquela igreja tinham fé e o que é fé fé não é varinha de condão não é poção mágica não é a condição de transformar água em vinho a hora que você tiver vontade de tomar vinho fé é a prova é o firme fundamento das coisas que se esperam aqui tem construtores o que é um firme fundamento essa linguagem é a linguagem de um construtor o escritor é o hebreu dizendo que ninguém começa a construir uma casa não importa o tamanho dela senão pelo alicerce o que ele está dizendo todo milagre começa na sua fé porque a fé é o alicerce a fé é o firme fundamento é uma linguagem de construtor depois ele está dizendo é a prova das coisas que não se veem o que ele está dizendo é para saber que está chovendo eu não preciso me molhar basta eu ver água na vidraça para saber que está quente eu não preciso me queimar basta ver fumaça para saber que a mercadoria vai chegar eu não preciso ver a mercadoria só preciso ver a nota de compra fé é o sinal de que vai acontecer fé é a garantia de que a bênção vai ser entregue e ela é tão importante que a bíblia diz que sem fé não importa o quanto você ora o quanto você jejua sem fé é impossível agradar a Deus agora quando se fala de fé para a igreja moderna se fala de orar para que o enfermo seja curado isso também é fé se fala de conseguir trocar de carro todo ano isso também é fé se fala de morar na melhor casa do bairro e isso também pode ser resultado da fé mas fé para a igreja primitiva não estava simbolizada no que eles recebiam mas na disposição que eles tinham de morrer por Jesus para não negar a fé ou seja o conceito de fé daqueles irmãos era diferente do conceito de fé nosso tem um camarada na bíblia que ele só é citado uma vez quando Jesus escreve uma carta para a igreja de Esmirna e o senhor diz assim Antipas minha fiel testemunha ele despertou a curiosidade porque que Jesus faz essa menção dele a história diz que Antipas era um membro comum da igreja em Esmirna mas um crente devocional fiel e Antipas foi como exemplo aos demais para negar a sua fé quando Antipas não negou a fé trouxeram um boi de bronze colocaram Antipas dentro do boi de bronze e acenderam fogo embaixo para que Antipas negasse a sua fé e a história diz que Antipas começou a cantar dentro do boi de bronze enquanto o boi ia ao rubro até a vermelhada de chamas quando começaram a gritar para sufocar a voz de Antipas e pararam de repente ele não cantava mais mas ele apenas gemia e o seu gemido é hum 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 o seu gemido era um louvor policarpo passou de Éfeso aos 93 anos foi chicoteado de tal forma que a história diz que os seus membros saíram para fora do corpo e quando o seu algóis disse policarpo nega a tua mensagem e declara a divindade do imperador policarpo aos 93 anos olhando para o algóis disse aos 13 anos eu conhecia Jesus e ele nunca me decepcionou como eu o negaria agora isso é fé Pedro morto crucificado de cabeça para baixo Paulo degolado Tomé crucificado em forma de X Marcos rasgado por cavalos amarrados com as mãos com os pés para o outro e cavalos lhe estraçalharam Mateus pujado do pinaco do tempo morto apauladas Bartolomeu esfolado vivo isso é fé disposição de dar vida pelo evangelho que você prega isso é fé aleluia 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 fui convidado agora para ministrar nas comemorações dos 500 anos da reforma protestante bondade de Deus estarei em Winkberg na Alemanha no mês de outubro para ministrar nas no mês de conferências e lendo do seu assunto encontrei um pastor presbiteriano chamado John Rousse John Rousse foi preso colocado sobre um montão de lenha acenderam a fogueira e colocaram a bíblia dele aberta na sua frente e disseram para ele se você negar a tua pregação e se render a determinação e se arrepender da sua heresia você será salvo da fogueira John Rousse respondeu coloquem mais lenha eu tenho pressa de me encontrar com meu Deus e perto de morrer John Rousse diz hoje vocês matam o ganso a palavra Rousse significa ganso mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não vão conseguir matar 100 anos depois Martin Luther ou Martin Lutero e o nome Lutero significa cisne no alemão cola nas portas da catedral de Wintberg na Alemanha e suas 95 teses e revoluciona a história da igreja tinham tinham a mesma fé como está a nossa nós nós legamos a nossa fé diante de um colega de tralho esnob diante de um patrão ateu diante de uma oportunidade fácil de um sexo rápido legamos nossa fé por causa da beleza de uma mulher ou de uma mãe como queremos representar Jesus está na hora de nós nos convertermos e pedir a Deus que crie nossa vida de maneira profunda e poderosa e nos leve a experimentar não a fé que conquista posses mas a fé que conquista territórios porque posses são consequências de uma bênção que Deus já determinou sobre a sua vida mas território é consequência de uma determinação nossa de permanecermos fiéis ao Senhor enquanto vivermos eu tinha mais algo para falar mas eu vou encerrar e a gente continua domingo é? mas vamos lá posso ir mais um pouquinho? eu estou preocupado com a hora de vocês é que o meu cansaço pode dizer para mim que são vocês que estão cansados então deixei mais um pouquinho falar de mais duas coisas tinham visão estratégica a igreja primitiva cresceu porque eles tinham comunhão vamos lá comunhão digam comigo comunhão qual é o segundo? propósito terceiro humildade quarto fé quinto visão estratégica eu não vou dar detalhes porque eu precisaria de bastante tempo para falar disso mas se o mundo espiritual é territorial eu e você precisamos descobrir qual é a estratégia de Deus para cada território sabe qual é o problema? eu descubro a fórmula que deu certo na Colômbia e quero colocar aqui só que aqui não é Colômbia eu descubro a fórmula que deu certo na Coreia e quero que dê certo aqui pode ser que não dê eu descubro como a igreja de um grande pastor cresceu e quero e vou para lá que é para eu aprender e fazer igual só que o mundo espiritual é territorial descubra a estratégia de Deus para o lugar onde você está estava na Inglaterra e o pastor estava comigo na rua e eu tomava susto toda hora porque o volante é o sentido inverso dá a sensação que vai bater e ele disse para mim vocês no Brasil estão nadando de braçada lá você prega aí 10, 20, 50 pessoas se convertem ele disse para mim o europeu não quer Deus eu falei com ele você está enganado querer Deus não é uma opção intelectual é uma necessidade criacional quando Deus criou o homem e deixou o homem a necessidade de se relacionar com o criador o homem pode até fugir disso buscando sexo drogas riqueza festa fama mas nunca preenche e ele disse não você está enganado é porque você está lá quer ver vem para cá e eu falei com ele descubra a estratégia de Deus de repente enquanto ele falava nós passamos num ponto de ônibus e uma mulher sentada chorando eu disse para o carro e ele falou para o carro porque eu vou te provar que você está enganado quando ele parou o carro eu desci saí andando em direção a mulher e ele apavorou e veio correndo atrás de mim e disse ei você não está no Brasil você está na Inglaterra aqui você não chega abordando as pessoas eu sentei do lado dela e fiz a pergunta mais idiota que você pode fazer quando alguém está chorando você está bem é idiota não é estivesse bem não estaria chorando ele olhou para mim com aquele ar de que dá vontade de dar uma resposta mas já que alguém se interessou por mim não eu não estou bem e eu comecei a falar de Jesus com ela e à medida que eu falava de Jesus com ela ela parou de chorar eu disse para ele que são cinco minutos eu disse para ele dar o cartão da igreja para ela eu falei eu vou pregar hoje à noite nessa igreja se a senhora puder ir ela foi sexta noite ela foi sábado à noite ela foi domingo pela manhã domingo à noite ela aceitou a Jesus como salvador dois anos depois eu voltei lá ela estava na igreja congregando desculpa a estratégia de Deus na Suíça em Genebra um pastor me disse a mesma coisa o europeu não quer ter Deus ele tem dinheiro ele não precisa de Deus eu falei com ele você está ofendendo Deus quando você o para com dinheiro quando eu levantei pela manhã para tomar o café e o restaurante do hotel era no terraço na cobertura eu estava atrasado já subi com a Bíblia coloquei a Bíblia na mesa e fui me servir a moça que viria me servir o café e o leite perguntou você cristão eu respondi sou cristão e ela perguntou posso conversar contigo eu disse pode só que ela fala francês eu não sei dizer francês nada além de bom dia tentei falar com ela em inglês se o meu inglês hoje não é fluente cinco anos atrás só com língua estranha e eu disse para ela isso eu consegui dizer você está aqui na hora do almoço ela disse estarei me aguarda eu vou trazer alguém que fala francês para conversar com você quando eu cheguei na igreja eu falei que passou cancela seu compromisso de meio dia você vai almoçar comigo não é porque eu vou te provar que você está em lado ele foi almoçar comigo a noite a moça estava na igreja aceitou a Jesus como salvador ei descubra qual é a estratégia de Deus para onde você trabalha descubra qual é a estratégia de Deus para o lugar onde você mora diz para Deus lá no teu trabalho Senhor me dá a estratégia me ensina no meio eu preciso te anunciar aqui na casa onde eu trabalho na empresa onde eu trabalho tenha visão estratégica peça isso a Deus quando você descobrir a estratégia você vai ver que Deus vai te levar em ritmos que você não conhecia ele vai te trazer percepções que você nem imaginava Deus vai começar a te mostrar coisas no teu ambiente de trabalho que você nunca viu você lida com elas há tempos e nunca viu e ele vai começar a te mostrar coisas esta obra vai crescer e eu concluo dizendo que o segredo do crescimento daquela igreja é que eles tinham o Espírito Santo e davam com a liberdade de agir uma igreja que não dá liberdade a ação do Espírito Santo é uma igreja que não experimenta o poder do Espírito Santo tudo bem um dia alguém olhou e diz a Bíblia diz que o Espírito Santo é sujeito ao profeta a Bíblia diz irmãos eu disse a ele a Bíblia não diz isso disse e abri o texto o Espírito do profeta é sujeito ao profeta eu disse exatamente não é o Espírito Santo o Espírito do profeta é sujeito ao profeta sabe o que significa eu pulo se eu quiser eu corro se eu quiser eu faço pirueta se eu quiser eu faço trenzinho se eu quiser porque o Espírito do profeta é sujeito ao profeta aleluia glória a Deus mas o Espírito Santo não é sujeito a ninguém na igreja aleluia aleluia ele é a pessoa da divindade o adorno do noivo o consolador da igreja o amigo do noivo aleluia aleluia Jesus diz assim o vento peneu o mar o Espírito sopra onde quer aqueles irmãos usavam plena liberdade ao Espírito Santo sem forçar a liberdade era tanta que Paulo diz assim quando vos reunis que fazeis uns tem salmos outros tem hinos outros tem cânticos espirituais outros tem profecia outros tem palavra de sabedoria e outros tem palavra da ciência isso aos coríntios aos efésios ele diz não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda mas enchei-vos do Espírito Santo ou seja o Espírito Santo agia na igreja conduzindo-a na estratégia mostrando-lhe o caminho da conquista do território para Deus fica de pé por favor quem puder nós precisamos aprender que o Espírito Santo é o grande segredo de uma igreja bem sucedida o Espírito Santo é a única pessoa indispensável num culto se o pregador não chegar isso não afeta o culto pode até afetar a mente do organizador do evento mas o culto não se o cantor não vier a ausência do Espírito não tem que comprometer um culto e o pior ele não está em muitos cultos e as pessoas não percebem a sua ausência isso que existe que as pessoas percebem a ausência do cantor do pregador do pastor mas não percebem a ausência do Espírito Santo para mim um dos versículos mais tristes da Bíblia é sem juízes me parece é 7 e 20 quando a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de sanção e ele não percebeu o Espírito Santo não era mais com ele a vida em outra sensibilidade quando ele se percebe triste pelo seu pecado ele diz assim não retires de mim o teu Espírito quando a gente começa a brincar com as coisas espirituais como sanção brincava a gente não percebe quando o Espírito Santo se afasta por isso que a brincadeira com as coisas espirituais chega a ser mais perigosa do que o pecado que ele comete por exemplo porque Davi peca e leva a sério o seu pecado aquele que brinca com as coisas de Deus não leva a sério as coisas de Deus e quando nós não levamos a sério as coisas de Deus nos tornamos indignos delas estou falando de merecimento mérito nós não temos então ore comigo agora e diga para o Senhor com as suas palavras mas diga eu não posso continuar eu não posso caminhar se o teu Espírito não estiver comigo e em mim aleluia sei que a barcaia vai subir e vai ter plazes e a inunda e enche e enche e enche e enche e enche diga ore e diga ao Espírito Santo me domina me enche se apodera de mim se você quiser sair do seu lugar e vir orar aqui a frente junto do altar venha qual a diferença passou de estar onde estou e ir para o altar é o lugar onde tem a palavra profetizada para a sua vida se quiser está aqui na frente do altar de joelhos em pé dizendo para Deus eu eu preciso eu não abro da presença do Espírito Santo tua glória Senhor aleluia 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 não há nada ir estamos diante do teu altar não há nada melhor recebemos a tua palavra se compara estamos nós vamos a sério o teu plano conosco a tua estratégia em nós e nos colocamos diante esta região desse país conhece a riqueza mas é carente do poder e da graça então Senhor nós queremos que estes teus servos sejam poderosamente tomados por ti para no seu local de trabalho na sua casa na região onde mora eles serem poderosamente usados como instrumentos do Senhor para este país nas pessoas com quem eles terão acesso usa-os Senhor usa-os Senhor usa-os Senhor usa-os Senhor eu clame clame diga diga sim luta do corpo a glória nossa o Espírito é que linda tem luta em ser estilo é o desejo do meu coração temos sido mudado com tua glória Senhor se não for pedir demais entenda sua mão em direção a pessoa do seu lado ore por esta pessoa perto de você se não for pedir muito estenda as mãos e ore por ela agora deixe a comunhão tomar conta desse ambiente espiritual e a glória de Deus encher esta casa com a sua presença Em nome de Jesus, seja renovado agora. Louve, 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 Senhor.